Música Trabalhar em sociedade e promover a união e divisão igualitária dos lucros. Esse é o principal objetivo das cooperativas. Elas são responsáveis pelo desenvolvimento de práticas que visam principalmente a educação, o desenvolvimento sustentável e a economia. Segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo fazem parte de iniciativas como essa. E para entender um pouco melhor, então, sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Everton Borba, professor do curso de Direito da Unicinos e especialista em cooperativismo e também Josiane Bortes, estudante associada da cooperativa Mundo Mais Limpo. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor, a gente pode conferir a reportagem no bloco anterior, né? Mostrando essa cooperativa escolar, qual a importância de envolver os jovens também com esse conceito? Talvez a gente possa dizer que, dentre todas as iniciativas dos organismos que trabalham em cooperativa, a maior preocupação hoje seja com o jovem em si. A Aliança Cooperativa Internacional, ela criou um desafio de transformar o período de 2011 a 2020 na década do cooperativismo. E dentre os objetivos, ou dentre os motivos que aí estão nesse desafio, está a preocupação com o jovem. A tendência é que em 2020, o nível de pobreza, de exclusão social, ele seja muito maior ainda do que o que nós encontramos hoje. E é preciso que se criem ferramentas para esses jovens de 2020, para que eles encontrem alternativas de sustentabilidade, de geração de renda, de empregos. Então, quanto antes eles começarem a ter esse contato com as cooperativas, com esse modelo, mais produtivo isso vai ser, mais exitoso ou exitosa essa iniciativa vai ser. Certo, a gente sabe que existem diferentes tipos de cooperativas, que a gente ouve falar sempre, né, Rodrigo? De crédito, tem do leite, enfim, no setor de alimentação, e tem a Mundo Mais Limpo, que a nossa convidada faz parte. Isso aí, a Josiane trabalha com óleo de cozinha, né, Josiane? Como é que começou, então, essa ideia de participar dessa cooperativa? Assim, a cooperativa, ela já existe desde 2008, né, já é tempinho. E foi assim, tinha uma dúvida, né, o que fazer com o óleo de cozinha. Então, foi pesquisado e as mulheres, né, se juntaram para fazer essa cooperativa, reciclando o óleo de cozinha, transformando ele em sabão, né, ecológico. E como é que vocês estão organizadas? Quer dizer, a gente sabe que numa cooperativa, a gente viu ali da cooperativa escolar, cada um tem uma função diferente, até para tudo dar certo, né? Como é que vocês estão organizadas? Sim, cada um tem uma função, mas todas cooperam uma com a outra. Então, todas sabem fazer todo o processo. Todas sabem fazer todo o processo. Então, se falta alguma, outra complementa, né, um ajuda a outra. E a gente começou como um grupo, depois a associação, e este ano a gente virou cooperativa. E quais são as vantagens, professora, então, de ter essas iniciativas de cooperativismo? Porque a gente sabe até que no caso do grupo da Josiane, são mulheres, enfim, de uma comunidade que resolveram se unir em prol dessa causa, né? Como é que a gente pode ver isso? Sim, é interessante também porque a Mundo Mais Limpo, se trata de uma cooperativa que é apoiada pela Unicinos, né, pelo Programa Tecnos Sociais. E interessante esse relato que ela traz ali da forma como foi se desenvolvendo. Então, começou com um agrupamento informal, que depois se transformou numa associação, né? E depois acabou adotando a forma cooperativa. Me parece que a forma cooperativa é a mais interessante, é a mais adequada, porque ela tem uma proteção da própria Constituição Federal. Então, o que acaba acontecendo? As cooperativas em si, elas acabam desenvolvendo atividades que normalmente são de responsabilidade do Estado. Então, quando o cidadão se organiza em cooperativa, ele, de certa forma, está garantindo alguns direitos sociais, que seriam obrigação do Estado prestar, mas que até mesmo em razão de uma falta do Estado, o cidadão acaba prestando por meio disso. Então, em função disso, o próprio Estado reconhece o papel das cooperativas. Então, nós vamos encontrar na Constituição Federal, nós vamos encontrar no Código Civil, nós vamos encontrar em leis especiais, uma proteção e um incentivo, inclusive do ponto de vista tributário, para a formação de cooperativas. Então, me parece que o caminho normal é esse. A tendência é a organização informal, e, posteriormente, na medida em que vai se buscando mais informação, que vai se buscando uma orientação adequada, a tendência é formar cooperativa. Certo. O senhor comentou em questão do TecnoSociais aqui da Universidade, que presta essa orientação para vocês, né, Josiane? Explica como é que funciona também, porque, com certeza, vocês tiveram que aprender para conseguir colocar tudo isso em prática. Claro. Desde o início, né, a gente é incubada pelas TecnoSociais. E toda essa transformação, né, mudança de grupo para associação e depois para a cooperativa, tudo o que a gente precisou foi através do TecnoSociais, né, essa parceria que a gente tem já há algum tempo. E quantos são associados a essa cooperativa? Somos sete. Sete? E como é que mudou a vida de vocês esse cooperativismo, essas práticas que vocês têm feito com o óleo de cozinha? A comunidade também mudou com isso? Sim. A gente está tentando construir agora, né, assim, para, tentando construir, desculpa, para crescer, né, agora, crescer como cooperativa, né, porque esse ano que a gente começou como cooperativa, então a gente está tentando, assim, conseguir que a sociedade veja nós, né, como cooperativa. E para quem tem esse desejo, professor, quer dizer, quem que tem que buscar, procurar orientação onde, como é que funciona isso? Bom, são duas questões que, respondendo primeiro a essa questão, mas se me permitir, só fazer uma contribuição em relação à fala dela, a gente pode vivenciar, a gente vivencia aqui em São Leopoldo uma experiência muito interessante, tá? Por quê? Porque a universidade, por meio da TecnoSociais, ela tem algumas cooperativas que são incubadas, mas nós temos também várias cooperativas no município que se reúnem toda semana, num fórum, né, de discussão, e trabalham em conjunto. Então, muitas estratégias que são pensadas em âmbito municipal, inclusive trabalhando com essa ideia da reciclagem de lixo, entre outras questões que têm um reflexo ambiental, surgem a partir desse grupo. Então, na verdade, há uma espécie de intercooperação entre elas. Há aquelas cooperativas que são incubadas por nós aqui, da Unicinos, e há também as cooperativas que não são incubadas, mas que se comunicam. Então, isso está dentro dos princípios do cooperativismo, né, essa intercooperação, e isso está muito presente dentro desse grupo, dentro dessa iniciativa. Só queria destacar esse ponto. Desculpe a pergunta. A gente gostaria de saber de como é que funciona, então. Quer dizer, existe um grupo que tem esse desejo. Onde busca informações? Como montar uma cooperativa? Tá. Bom, dentro da própria instituição aqui, né, pelo TecnoSociais, a gente tem condições de prestar essas informações, mas existem vários organismos de nível estadual e nível nacional também. Então, em nível estadual, a gente tem a figura da OCERGS, né, a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, e em nível nacional tem a Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, são duas entidades que têm por objetivo divulgar o cooperativismo, têm por objetivo prestar esclarecimentos com relação à forma de se constituir uma cooperativa, à forma de se organizar, de como planejar ela, mas me parece que o primeiro passo, efetivamente, é reunir um grupo interessado nisso. E aí, a partir desse grupo, começar a traçar estratégias e buscar essas informações já em grupo. Me parece que é o primeiro passo. E tem leis específicas também, né, para as cooperativas, e como as cooperativas, elas conseguem, então, buscar os direitos que elas têm junto com, então, a legislação? O primeiro passo é a regularização delas, né, é a formação regular delas. O que acontece? Como a gente havia comentado, normalmente, a cooperativa, ela começa a se estruturar de uma forma fática. Ou seja, normalmente, se começa a partir da organização do grupo, da atuação, muitas vezes, já voltada à atividade fim, e, num segundo momento, é que vai se fazer essa organização. O que tem que fazer? Ela tem que elaborar um estatuto, tem que realizar uma assembleia, tem que levar esse estatuto a registro nos órgãos competentes, e a partir dali que se diz que ela vai estar constituída. Pelo menos do ponto de vista jurídico, ela vai estar constituída. E, a partir dessa constituição, é que ela vai poder buscar a proteção que a lei, que a legislação traz para ela. Mas o primeiro passo é isso, é regularizar ela juridicamente, elaborando o estatuto e registrando no órgão público competente. Tá certo. Antes de encerrar, a gente quer saber da Josiane, então, quais os próximos passos, então, da associação, da cooperativa de vocês, Mundo Mais Limpo, o que vocês esperam daqui para frente? Bom, primeiro, assim, a gente quer garantir um mercado, né, até para a venda do sabão, que é um pouco complicado. Agora, também, a gente tem a, formando a cooperativa, a gente tem a nota fiscal, então, a gente quer abranger mais, assim, o espaço. E são passos que vão sendo dados aos poucos também, né, professor? Como a gente está vendo. Então, aos poucos, elas vão buscando. Eu pude conhecer a Mundo Mais Limpo lá no começo, e vendo daquele período para agora, a gente pode perceber como vocês já evoluíram, e com certeza vão evoluir muito mais. A gente tem, inclusive, Rodrigo, o site, para quem quiser conhecer mais? O blog mundomaislimpo.wordpress.com, dá para conhecer, então, a cooperativa. E adquirir também os produtos que elas fazem, né? Exato. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença, e até a próxima. Obrigada.